No Conversa Aberta de hoje, nós vamos conversar com o ministro José Levi, da Advocacia Geral da União. O ministro já serviu a vários governos, ao governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma Rousseff, o presidente Michel Temer e agora é o advogado-geral da União na gestão do presidente Jair Bolsonaro. O ministro é professor da USP, por onde também tem o seu doutorado, pós-doutor em Direito Constitucional pelas universidades de Coimbra e Granada. Ministro, muitos atribuem a sua boa relação entre os poderes, as relações com o Supremo Tribunal Federal, inclusive também no Legislativo, a época que foi secretário executivo do ministro Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça, a redução das tensões entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Esse tom conciliatório que o senhor tem é a chave para nós fumarmos nessa democracia sem incidentes? Professor Paulo Roque, antes de mais nada, meu agradecimento pelo convite para conversar com o senhor e com todas aquelas, todos aqueles que acompanham essa sua iniciativa, essa sua iniciativa de debate, essa sua iniciativa de diálogo. Para mim, uma satisfação muito grande ter a oportunidade de revê-lo, fazia tempo que não tinha a satisfação de vê-lo ou estar com o senhor, ainda que virtualmente, mas enfim, a minha satisfação. Francamente, eu acredito que o diálogo é a chave para a vida humana em todas as suas facetas. Se isso conduz à conciliação, tanto melhor. Me parece que é um desdobramento muito natural do empenho do diálogo. E se o diálogo é travado entre pessoas de boa vontade, o resultado, de maneira muito natural, será um resultado verdadeiramente construtivo. No contexto que o senhor pergunta, eu francamente acredito que eu sou apenas um elemento numa cadeia construtiva, positiva de diálogo. Eu, certamente, não sou o único que defende, que promove, que realiza o diálogo, até porque, do contrário, eu seria verdadeiramente uma voz clamando sozinha no deserto. Não é esse o caso. Há muitas e muitas e muitas pessoas, eu diria que uma larguíssima maioria de pessoas, abertas ao diálogo, fomentando o diálogo, realizando o diálogo no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Eu, sobretudo, professo a minha fé em poderes instituídos, que sejam todos eles, sem exceção, fortes, justamente para que, assim, sejam independentes, harmônicos entre si, num diálogo, numa convergência de vontades em favor da nossa democracia, do nosso Estado democrático de direito. É, o senhor, numa outra entrevista, o senhor disse que o ministro Jorge de Oliveira também é muito dentro dessa filosofia e tem ajudado bastante. O senhor colocou também, tem colocado uma frase do ex-ministro do Supremo, Moreira Alves, que em algum ponto da Praça dos Três Poderes, os poderes estão conversando. Essa ida do senhor a São Paulo, para conversar com o ministro Alexandre de Moraes, o ministro que tem ali a relatoria do inquérito, que gera tantos problemas, que tem gerado tantas tensões, que é o chamado inquérito das fake news. O inquérito das fake news continua. E tem muitos, muitos questionam, inclusive, a legalidade, a consonalidade também, desse inquérito das fake news. Qual que é a sua opinião, o ministro, sobre esse inquérito das fake news? Bom, o primeiro ponto que eu queria destacar dessa segunda pergunta é que a abertura ao diálogo, a disposição para o diálogo, a construção para o diálogo, não é só da minha parte, envolve vários outros personagens. Na área jurídica, certamente, eu posso destacar com muita tranquilidade o papel do ministro Jorge Oliveira, do ministro André Mendonça, o meu próprio, mas há vários outros personagens na área jurídica e fora da área jurídica que buscam promover incessantemente o diálogo. Eu mesmo, antes de estar à frente da Divulgacia Geral da União, encontrava, já encontrava, no então advogado-geral, o ministro André Mendonça, do ministro Jorge Oliveira, parceiros muito sólidos para o debate construtivo, para o bom debate. Da mesma maneira, digo eu, continuo vendo isso no meu sucessor, na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o doutor Ricardo Soriano, não só ele, toda a equipe, na Divulgacia Geral da União, não sou apenas eu, toda uma equipe, ou na verdade, são várias equipes que convergem nesse propósito bom de conversar, debater, dialogar, construir. E, como eu disse, não é só no âmbito jurídico que se dá, isso se dá em várias outras áreas, em vários outros setores, em várias outras pastas do governo. Eu poderia citar aqui, N ministros de Estado que se empenham nisso, o próprio presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, ele teve sete mandatos de deputado federal. Isso traz uma bagagem virtuosa para o debate, para o entendimento. E eu vejo isso de maneira muito importante no exercício do poder executivo. É um poder executivo que dialogue com o poder legislativo. Não só com o poder legislativo, mas também com o poder judiciário. E, na verdade, com toda a sociedade, com toda a comunidade. Nós, hoje, vivemos uma verdadeira ágora virtual. É como se a internet fosse uma grande praça que congrega a todos nós, a toda a sociedade. E isso é muito bonito do ponto de vista de uma radicalização democrática, no melhor sentido da palavra, ou seja, uma democracia abrangente. Claro que isso traz novos desafios, aí incluídas as chamadas fake news. Confesso que tenho muito carinho por essa ágora virtual, porque nos conecta, nos cria novas possibilidades de meios de informação. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma convicção muito grande de que essa grande ágora virtual não substitui os mecanismos tradicionais, institucionais, da democracia representativa. A democracia representativa e seus mecanismos tradicionais, sobretudo, os agentes políticos eleitos. E aí eu me refiro não apenas ao Congresso Nacional, sim, de uma maneira muito especial, a Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, mas também a própria chefia do Poder Executivo, que é eleita. São eleições diferentes. Do Executivo, a eleição majoritária em nível nacional, uma eleição extremamente complexa. A da Câmara dos Deputados, são eleições proporcionais por Estado e a do Senado são eleições majoritárias por Estado. Cada qual com o seu perfil, cada uma dessas três formas eleitorais com o seu perfil, com as suas consequências, com os seus resultados. E isso gera um quadro que representa a nossa sociedade. A nossa sociedade é plural, é complexa e, de alguma maneira, e eu diria que de uma maneira muito boa, ela se expressa nessa mecânica, ou nessas mecânicas representativas. E essas estruturas, sim, elas decantam eventuais dificuldades da democracia direta e, sobretudo, potencializam as virtudes da democracia direta. Eu acredito muito, e aqui eu faço minha profissão de fé nas instituições, não canso de fazer isso, e vejo cada vez mais importância nelas as instituições representativas, as instituições tradicionais da democracia representativa, mesmo nesse nosso contexto de uma grande ágora virtual em que todos nós nos encontramos. Há virtude nessa grande ágora, sem nenhuma dúvida, mas há também dificuldades. E, certamente, os mecanismos da democracia representativa laboram de maneira muito intensa no que eu chamo de potencializar virtudes e decantar dificuldades. Certamente, uma dessas dificuldades são as chamadas fake news. Isso é uma realidade... Eu não diria que é uma realidade nova a ideia de fake news do professor Paulo Roque. Talvez elas estejam mais evidenciadas nesse nosso atual contexto. Isso é uma coisa que a gente até pode depois conversar quais são as razões, por que surgem, ou melhor, por que ficam mais evidentes as fake news nesse contexto de uma grande ágora virtual de debate. Mas o fato é que, tudo aquilo que nós fazemos, aí incluído o que nós falamos, numa democracia, pode e deve gerar, pode e deve ensejar um chamado à responsabilidade. Ninguém pode vilipendiar um terceiro e, imputando a ele falsidades, não ter algum tipo de consequência. Isso é natural. O senhor, que é um grande privatista, sabe bem da importância disso na área do direito civil e, obviamente, isso se projeta em outros âmbitos da vida. E, claro, esse tipo de responsabilização tem que ser levada a efeito com o devido processo. Ou seja, numa democracia como a nossa, por intermédio do poder judiciário e a circunstância, o caso, que serve como plano de fundo para a sua pergunta, é, na verdade, um caso dentre muitos outros. Talvez um que tenha ganhado notoriedade. Mas, bem sabemos que esse tipo de circunstância, esse tipo de litígio, esse tipo de judicialização é bastante comum na vida cotidiana. Mas dentro do Supremo? Sua opinião em relação a esse inquérito instaurado pelo próprio Supremo? O regimento interno do Supremo tem um artigo, 43, que prevê esse tipo de inquérito a ser levado a efeito pelo próprio Supremo. De fato, que eu corro na dependência do Supremo. Sim. Esse é um ponto bastante interessante que eu enfrento com gosto. Mas, partindo de uma base comum. Tanto o meu antecessor, o ministro André Mendonça, como eu, falamos de um modo muito claro sobre a possibilidade de o Supremo abrir inquérito da espécie. Por quê? Porque, assim como o Poder Executivo e o Poder Legislativo também têm mecanismos de autoproteção, o Supremo Tribunal Federal, como cúpulo do Poder Judiciário, também há de ter esse tipo de mecanismo por razões que decorrem da natureza das coisas. Isso é um tanto evidente. Inclusive, o regimento interno do Supremo, nós sabemos, ele tem força de lei. É uma peculiaridade do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa é aquilo que, porventura, aconteça dentro desse inquérito específico. Defender a possibilidade do inquérito não significa defender elementos, ocorrências específicas dentro desse inquérito. Essa é uma outra história. O ponto aqui é o seguinte, há que ter critérios. E o critério principal é que quem investigue não seja também quem julgue. Ou, sendo até mais minucioso, quem investigue não denuncie e julgue. Aqui é até uma projeção da própria separação dos poderes. A separação dos poderes não é apenas Executivo, Legislativo e Judiciário. É um equilíbrio entre faculdades de fazer e não fazer, faculdades de decidir e não decidir, faculdades de levar a efeito, faculdades de impedir que se leve a efeito. Isso é separação de poderes. Isso se dá não só na relação macro entre Executivo, Legislativo e Judiciário, mas também se dá em várias outras situações. Por exemplo, na lógica do processo em geral. E talvez, de maneira especial, no processo penal. Então, quem investiga não denuncia, quem denuncia não julga. É o sistema acusatório. Exatamente. É a violação do sistema acusatório. Exatamente. E note, nesse caso, nesse inquérito, em nenhum momento o presidente do Supremo Tribunal Federal ou o relator do inquérito pretenderam investigar e denunciar. Está muito claro, está claríssimo na prática desse inquérito que o Supremo Tribunal Federal, ao levantar eventuais elementos que possam servir a algum tipo de denúncia, e essa denúncia será confiada a quem de direito, única e exclusivamente aquele que tem o monopólio de denunciar no direito brasileiro, que é o Ministério Público. No caso, o Ministério Público Federal, ou talvez, conforme as circunstâncias, de maneira mais específica, o Procurador-Geral da República. Se esse critério estiver assegurado, se esse critério estiver observado, se esse requisito estiver respeitado, nós temos uma regularidade dentro da conformidade própria da prática de outros inquéritos. Então, na sua opinião, ministro, apenas quando amanhã chegasse esse caso ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, então, como ele foi relator do inquérito, resolveria esse arranhão, o sistema acusatório do ministro Alexandre de Moraes não participando do julgamento? Esse é um ponto que não está colocado ainda. Até porque, veja, não é ele que denunciará. Mas é ele que preside o inquérito. Ok. Agora eu te pergunto, Paulo, não é esse o modo de levar a efeito qualquer inquérito no Supremo Tribunal Federal? Mas o delegado não participa do julgamento quando preside o inquérito? Não, mas aí que está. Não. Todo e qualquer inquérito sob presidência de relator do Supremo Tribunal Federal é impulsionado pelo ministro relator. Isso é assim no Supremo Tribunal Federal. É um inquérito originário no Supremo Tribunal Federal. Existem, não são dezenas, são centenas de inquéritos que são realizados dessa maneira no Supremo Tribunal Federal. O grande conto aqui é que o relator não pode ser ele o denunciante. Se esse critério for respeitado, observado, nós estamos dentro da regularidade usual dos inquéritos presididos pelo Supremo Tribunal Federal. O relator não pode ser o denunciante. E não me consta que haja pretensão de que ocorra algo da espécie nesse inquérito específico. Pelo contrário, consta que esse inquérito já resultou várias comunicações ao Ministério Público justamente para que o Ministério Público decida pela denúncia ou não. Consta que a larga maioria desses derivados do inquérito encaminhados ao Ministério Público inclusive foram arquivados pelo Ministério Público. E diga-se passagem, assim como o Ministério Público tem o monopólio da denúncia, ele também tem, sobretudo nesse nível da relação entre Supremo Tribunal Federal e Procurador de Jornal da República, ele também tem o monopólio do arquivamento. O Supremo Tribunal Federal não tem o que fazer quando o Procurador de Jornal da República determina, decide, conclui pelo arquivamento e logo pela não apresentação de uma denúncia. Ministro, eu entendi bem a sua posição, quer dizer, o que chama atenção aí, evidente, é que não é um inquérito simplesmente presidido pelo Supremo, é um inquérito cuja abertura se dá por determinação do Supremo e cujas diligências, inicialmente, o próprio Supremo, ele passa a tomá-las. Agora o seguinte, uma questão que eu gostaria de colocar para o senhor, o senhor tem colocado muito, o senhor, como um grande especialista em direito constitucional, o senhor disse certa vez o seguinte, que o Supremo deve ouvir o povo, mas não deve substituir os políticos. O senhor está aí atacando o ativismo judicial do Supremo? Paulo, professor Paulo, essa é uma grande pergunta. pergunta. Talvez a gente tenha que fazer uma pergunta preliminar antes. O Supremo Tribunal Federal tem sido um órgão judicante ativista? Muita gente diz que sim. É, assim, eu não diria que o Supremo Tribunal Federal seja sistematicamente ativista. Talvez ele tenha uma ou outra decisão que nós possamos dizer ativista. Eu vou dar alguns exemplos. O Supremo Tribunal Federal, já há muitos anos, julgou o mandado de injunção para fazer aplicar a greve do serviço público à lei de greve do serviço privado. Essa decisão foi ativista? Muitos dão essa questão, muitos dão essa decisão, esse precedente, como se fosse ativista. Francamente, eu entendo que não é. Talvez a maior sintomática disso tenha sido o fato de que os sindicatos impetrantes do mandado de injunção, ou melhor, dos mandados de injunção nesse caso, foram acho que dois ou três, talvez até mais, mandados de injunção, julgados conjuntamente. Tentaram desistir dos mandados de injunção quando perceberam que o Supremo decidiria, nessa linha, de fazer aplicar a lei do serviço privado no serviço público. Por quê? Porque, na verdade, isso representou uma restrição ao direito de greve. Por quê? Porque criou condicionantes. É natural, sempre que você regulamenta o exercício de um direito, você está criando uma restrição ao direito. Então, será que nós podemos dizer que uma decisão desse tipo foi ativista? Eu vou dar um exemplo do que eu reputo uma decisão ativista. E eu dou de maneira muito desaramada o exemplo, porque o resultado me parece bom. Talvez não seja adequada a forma de chegar a esse resultado. A criminalização da homofobia? Não, eu daria um outro exemplo. Até para dar um exemplo que seja não polêmico, ou não potencialmente polêmico. A fidelidade partidária. Eu realmente simpatizo muito com a ideia de fidelidade partidária, ou com um bom nível de fidelidade partidária. Só que me parece que isso deveria ser por emenda constitucional, não por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a grande prova disso é que o Supremo teve uma primeira decisão acerca do assunto, salvo engano meu, em 89, reconhecendo que pelo processo político histórico, sobretudo na abertura democrática, quando havia e foi derrubada a fidelidade partidária, e depois, no próprio processo constituinte, quando foi discutida a hipótese de fidelidade partidária, ela foi recusada, o Supremo Tribunal Federal, em 89, numa interpretação tipicamente histórica da Constituição, veio a entender que não havia fidelidade partidária na Constituição. Anos depois, o Supremo Tribunal Federal, reinterpretando a mesma Constituição, que não teve nenhuma modificação no seu texto nesse particular, o Supremo passou a interpretar que havia, sim, a fidelidade partidária. Muito bem, é um caso clássico, típico, daquilo que a gente chama de mutação constitucional. Eu nem vou discutir se é certa ou errada, não é esse o meu ponto. O fato é o seguinte, havia uma decisão do constituinte originário acerca do assunto, assim reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal em 89, em 1989. Quinze anos depois, alguma coisa assim, o Supremo Tribunal Federal veio a entender de maneira diversa. um resultado que muitos de nós, na sociedade brasileira, temos como positivo, em termos de um certo nível de fidelidade partidária. Ok, mas será que é por aí que tem que ser levado a efeito uma modificação, uma inovação dessa espécie? Não devia ser pela via da emenda constitucional? Bom, professor Paulo Roque, eu poderia muito bem dar um segundo exemplo, penso eu também fora da zona de potencial polêmica, que é o caso da verticalização de coligações, ou seja, uma coerência, ou um dever de coerência, ou até mesmo uma obrigatoriedade de coerência entre coligações levadas a efeito numa eleição em nível nacional que ocorre em paralelo com uma eleição em nível estadual, ou seja, os partidos que coligam no nível nacional devem necessariamente observar uma coerência na hora de fazer coligações em nível estadual também. Isso foi sacramentado pelo Tribunal Superior Eleitoral e validado pelo Supremo Tribunal Federal. O Congresso Nacional reagiu relativamente a essa decisão, reagiu como? por meio de uma emenda constitucional que explicitou como parte integrante da autonomia dos partidos políticos a plena e restrita liberdade de coligações. Então, note, tínhamos uma decisão ativista, então, verdadeiramente ativista, porque não era assim no passado, e sob a mesma Constituição não era assim. De repente, veio esse dever de verticalização, esse dever de verticalização foi superado por uma emenda constitucional e seguiu-se a vida. Isso faz parte de um diálogo institucional, isso faz parte de um diálogo entre os poderes. O TSE decidiu, o Supremo coincidiu em decisão, o Congresso discordou, editou uma emenda constitucional e seguiu-se em frente a partir de um diálogo entre os poderes. Aliás, talvez para encerrar, não sei, por favor, fique à vontade, professor Paulo Coque, mas eu me aventuraria a dar mais um exemplo. Um exemplo do que seria, talvez, um ativismo agressivo, mas que acabou resultando em um caso exemplar de construtivo diálogo entre as instituições. Certamente, o professor Paulo Roque recorda daquele caso do aviso prévio quando a despedida, o aviso prévio proporcional quando a despedida do trabalhador. Esse é um ponto que estava... Não tinha regulamentação. Exatamente. Esse é um ponto que estava carente de regulamentação há muitos e muitos e muitos anos. A Constituição já contava com mais de 20 anos e a regulamentação não tinha vindo do ponto. O Supremo Tribunal Federal reuniu-se para julgar alguns mandados de injunção sobre o assunto e ficou bastante claro do debate que nós teríamos uma decisão no sentido da procedência dos mandados de injunção. Dito isso, o Supremo Tribunal Federal, na mesma sessão, passou a discutir modalidades de regulamentação para o mecanismo. Tomando como parâmetro projetos de lei em tramitação do Congresso, tomando como parâmetro legislação de outros países, enfim, nitidamente o Supremo legislaria. 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 E eram tantas as opções em discussão que, tipo assim, vamos partir de um pressuposto que tem um aviso prévio no mínimo de 30 dias, ou de 60, ou de 90. Para cada ano trabalhado, mais um dia, mais dois dias, mais três dias. Enfim, um leque imenso de opções. E o Supremo passou a discutir qual seria a opção dele. E diante da pletora de alternativas, o que faz o Supremo? Interrompe o julgamento e confia ao relator a elaboração de uma proposta. No dia seguinte, isso foi manchete em todos os jornais. O Congresso Nacional percebeu que haveria ali uma legislação da parte do Supremo Tribunal Federal e o que faz o Congresso Nacional? Legisla no assunto. Hoje nós temos uma lei sobre o assunto. Semanas depois, quando o julgamento foi retomado, o Supremo Tribunal Federal, de uma maneira muito pragmática, e penso eu, muito construtiva no diálogo entre as instituições, concedeu os mandados de junção simplesmente aplicando a eles os mesmos critérios da lei que veio a ser no interstício aprovada pelo Congresso Nacional. Me parece um caso emblemático do que poderia ter sido um ativismo bastante severo, mas que na verdade acabou resultando um muito profícuo diálogo entre as instituições. Eu acredito muito nisso e confesso que fico satisfeito de ver que não houve aí na verdade um ativismo, o que houve aí foi uma convergência entre poderes. Não estou dizendo que não exista ativismo judicial no nosso país, não estou dizendo que o próprio Supremo Tribunal Federal vés ou outra acabe... Não seja ativista. Sim, mas ele não é sistematicamente ativista. Isso, felizmente, a gente não pode dizer. Mas o seguinte, pelas suas manifestações, eu vejo, eu vi até numa entrevista que o senhor deu ao Conjur, uma certa restrição quando o senhor coloca que o juiz não pode, ele pode ouvir o povo, mas ele não pode substituir os políticos. O senhor coloca, ministro, uma situação em relação à composição do Supremo. O senhor disse, primeiro, que as sabatidas tinham que ser mais rigorosas, o senhor defende um novo modelo que haja, deva haver no Supremo representantes da magistratura, da advocacia, do Ministério Público, do próprio Congresso Nacional para dar maior fluidez nesse... na dinâmica da corte. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o modelo português, o modelo italiano, ele... como é que funciona? Os ministros têm supto, têm mandato, se eu não estou equivocado, de 11 anos, não pode haver recondução. Isso é para quê? Para evitar que o ministro fique 30 anos na corte, para permitir, nada contra quem fique 30 anos na corte, mas a questão é institucional, é pela instituição. o senhor, é favorável esses modelos, dê com simpatia esses modelos que tem na Itália e em Portugal? Essa é uma ótima pergunta, professor Paulo Roque, na verdade, são várias perguntas, e eu gostaria de abordar de maneira detida, se o senhor me permitir, cada uma das facetas das suas perguntas. primeiro, eu acredito muito que o juiz precisa ter uma deferência obsequiosa, ou seja, uma postura de humildade perante as estruturas representativas eleitas. É o que decorre do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo que o exerce de maneira direta ou por meio dos seus representantes eleitos. Então, os representantes eleitos estão no poder executivo e estão no poder legislativo. Isso não é nenhum demérito ao poder judiciário, apenas nos traz com bastante clareza limites que são naturais numa democracia ao poder judiciário. O nosso juiz não é eleito e eu acho muito bom que ele não seja eleito. Países que têm a experiência de juízes eleitos, acabam comprometendo a própria imparcialidade judicial. Por exemplo, nos Estados Unidos é comum a eleição de juiz estadual, não só na primeira instância como na segunda instância. Não são raros os casos em que juízes estaduais americanos se veem confrontados com questões decorrentes de financiamento de campanha. Eu não quero isso para o nosso país. Eu acho que nenhum de nós quer isso para o nosso país. Eu gosto muito do nosso modelo. Um modelo em que o juiz é concursado, que o juiz chega ao cargo pelos seus méritos. quando eu estive nos Estados Unidos, eu tive um testemunho de um juiz que tinha acabado de ser eleito e ele dizia sem medo nenhum, sem nenhum preconceito, dizendo que os maiores doadores para ele, para a campanha dele, foram exatamente os escritórios de advocacia. Pois é. Assim, com todo o respeito, isso gera, na nossa lógica de coisas, no processo civil brasileiro, o processo penal brasileiro geraria impedimento objetivo. Não é por aí a coisa. Então, eu gosto muito do nosso modelo. Mas, daí, decorrem consequências. Talvez o modelo de juiz eleito seja muito bom para um país de comum em que os usos e costumes da comunidade são absorvidos pelo juiz e devolvidos na forma de precedentes. Isso é comum. No nosso caso, a fonte primaz do direito é a lei. Então, eu acredito muito numa atitude de deferência obsiquiosa ou uma postura de humildade perante a lei. A lei é fruto dos nossos representantes eleitos. Deputados, senadores, convergem em vontade, o presidente da República idem ao sancionar e temos uma lei. Ou essa lei é constitucional e deve ser aplicada tal e qual ou se ela for inconstitucional em face de um dispositivo constitucional direto, claro e objetivo acerca do assunto, aí sim ela deixa de ser aplicada. Ok, mas fora daí não dá para querer reinventar a lei. Não dá para querer reescrever a lei. Eu sou muito respeitoso à lei como produto da democracia. Esse é o meu grande ponto. Bom, isso não significa que o juiz não deve acompanhar o que acontece na comunidade. Tem um constitucionalista americano que eu gosto muito de citar, Cass Sunstein, que literalmente ele propõe três abordagens, three approaches, a compreensão, a interpretação da Constituição. uma que ele chama de historicista, que a impressão que eu tenho é que é uma espécie de originalismo atualizado, digamos assim. O juiz deve conhecer a origem da norma, como ela foi feita, por que ela foi feita, enfim, o contexto histórico em que ela foi elaborada, sem prejuízo de acompanhar a projeção disso no tempo. Por isso que eu digo uma espécie de originalismo atualizado. Essa seria uma primeira aproximação. A segunda aproximação, a tradução literal talvez fosse uma aproximação, uma compreensão populista, mas eu acho que essa expressão fica ruim no português. Então, me parece que seria uma compreensão popular, ou seja, o juiz estará aberto ao como a comunidade compreende um determinado conceito, um determinado instituto. Uma espécie de constitucionalismo popular. que é uma coisa muito comum na literatura americana, o constitucionalismo popular. Claro, a constituição não é da Suprema Corte, a constituição é do povo. Tanto que uma das regras de interpretação constitucional apregou justamente isso, tentar ter leveza na interpretação da constituição e interpretá-la como o povo a interpretaria. Isso é democrático, isso é democracia, isso é bonito, mas não é o juiz substituir isso ao povo, ao contrário, é ele compreender o povo, não só o povo em si mesmo, mas sobretudo o povo conforme dito pelos seus representantes eleitos. Me parece que isso é uma deferência necessária à democracia. É assim que eu compreendo essa segunda aproximação. A terceira aproximação... Vai na linha do que o Jeremi Waldron diz, da dignidade da legislação. Perfeitamente, perfeitamente. O Jeremi Waldron é muito deferente a isso, ao ponto de inclusive ver com muita reticência, para dizer o mínimo, o controle de constitucionalidade. Não que ele condene o controle de constitucionalidade americano, mas sobretudo ele reza para que o controle de constitucionalidade não venha a ser adotado no seu país natal, que é a Nova Zelândia, ou em algum outro país que não o adote, como a Inglaterra, por exemplo. Mas, enfim, só para completar, a terceira aproximação que o K. Sandstein sugere é o que ele chama de uma interpretação cosmopolita. Tomar em consideração a maneira como outros povos lidaram com um determinado assunto, que seja comum aos povos. Imagine, por exemplo, prisão perpétua, constitucional e constitucional. Enfim, para dar um exemplo que, de alguma maneira, diversos países já discutiram. Mas, enfim, a Constituição compendia os nossos valores. A nossa sociedade é uma sociedade complexa, plural, como é próprio de uma democracia. Nós não somos um todo monolítico. Nós temos várias expressões. A vida humana é assim, é bonito que seja assim. É a pluralidade humana que se replica em sociedades complexas como é a brasileira. Então, é natural que a interpretação constitucional também tenha essas várias aproximações. Aí, eu entro no outro ponto que o professor Paulo Roque coloca. A composição do Supremo Tribunal Federal. Eu tive um grande professor que eu que eu admiro muito. Ele supervisionou um estágio de pesquisa pós-doutoral que eu fiz em Coimbra. José Manuel Cardoso da Costa. O professor Cardoso da Costa que presidiu durante alguns anos o Tribunal Constitucional Português. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Um tribunal constitucional deve ser composto por pessoas de diferentes sensibilidades. Por quê? Porque sendo a Constituição o documento político que expressa os valores da comunidade e esses valores como é próprio de uma democracia eles são plurais. Então, é necessário que o órgão que faz a interpretação da Constituição tenha pessoas de diferentes sensibilidades. Precisa ter juízes, precisa ter membros do Ministério Público, precisa ter advogados, precisa ter professores. Me parece que esse é o ideal de coisas. Que o órgão que dá a última palavra sobre a Constituição tenha uma composição variada, uma composição de diferentes sensibilidades justamente para que a Constituição possa ser compreendida dentro da riqueza de valores que ela naturalmente traz. Aí a questão é nós temos isso no Supremo Tribunal Federal? Essa é uma resposta a ser dada numa projeção histórica. O Supremo Tribunal Federal tem várias linhas de ministros. Veja, professor Paulo, nós temos ministros oriundos da magistratura. A magistratura estadual, da magistratura federal, pessoas que, alguns dos quais inclusive passaram por todas as instâncias do Poder Judiciário. nós podemos imaginar exemplos de longa data e exemplos recentes. Nós temos membros oriundos do Ministério Público, nós temos membros oriundos da advocacia pública e privada, nós temos membros oriundos da academia, inclusive existe uma linha histórica de membros do Supremo Tribunal Federal Nacional, tão consistente quanto as anteriores, de membros egressos do Congresso Nacional. Imagina, vamos lembrar aqui, aí dando nomes, Alionmar Balheiro, um grande deputado, grande constituinte, ou, mais recentemente, Paulo Brossard, Nelson Jobim, antes do ministro Nelson Jobim, Maurício Correia, ou seja, grandes parlamentares que chegaram ao Supremo e trouxeram um aporte valioso também, ou, eu ainda me lembro muito bem do ministro Nelson Jobim votando e dizendo, no detalhe, a origem de um determinado dispositivo constitucional utilizado como parâmetro de controle e um dado julgamento. Enfim, isso tem muita importância também na forma... Sim, Paulo? Só não acha que, por exemplo, o modelo português ele sonaliza isso, ao invés de ficar quem indica o presidente da república, ao invés de ficar ao sabor do presidente da república, se é algo que passe pelo presidente da república, mas, evidentemente, tenha esse diálogo, uma composição tripartite, como é o caso de Portugal, como é o caso de Itália. E sonalizar isso não era importante para a sobrevivência e colocar mandato não era importante? Vamos lá, vou chegar nesse ponto. A síntese do que eu falei até agora é a verdade é que o Supremo Tribunal Federal, historicamente, tem um resultado plenamente positivo. O saldo que o Supremo exibe em termos da sua composição, em termos do... da sua forma de interpretar a Constituição é um saldo amplamente positivo. Eu já escrevi e continuo bastante firme no que eu vou dizer que o modelo de composição do Supremo Tribunal Federal é um modelo bom e pode ser reputado como bom pelos seus resultados práticos, o que não exclui avaliar alterações. Por exemplo, eu normalmente menciono duas alterações que eu ouviria com bons olhos. O aumento no número de votos para aprovação do nome, hoje a maioria absoluta do Senado Federal. Se houver algum incremento nisso, eu não vejo... Só defende dois terços. Eu defenderia um... Se fosse para eu dar um número, Paulo, eu daria um número em paralelo com a emenda constitucional. Eu daria três quilos. Alguns países adotam dois terços, é o caso alemão. Alguns países adotam três quartos. Salve, engano, o meu é o caso espanhol. por que que é saudável uma maioria mais qualificada, se eu posso dizer assim, de aprovação? Por que que seria melhor? Por que que seria o caso de pensar nisso? Porque o juiz constitucional, ele é o árbitro do jogo político. Ele tem que ser um nome legitimado pela maioria e pela minoria. Ele tem que ser um nome legitimado pelo governo e pela oposição. ou legitimado no mínimo no sentido de aceito. Por que isso? Porque ele vai fazer arbitragem do jogo político-democrático. Não pode ser uma figura partidária. E se a maioria de aprovação ela é mais elevada, não será aprovado um nome com uma maioria ocasional, mas sim um nome que decorra de um mínimo de encontro de vontades entre maioria e minoria. que a minoria é importante. Nós não temos democracia sem minoria. A Alemanha adota esse modelo, mas mesmo assim lá tem mandato. Bom, eu falei que eu defenderia duas modificações. A primeira, a ampliação do mandato. A segunda que eu defenderia, que eu defenderia não, eu já escrevi sobre esses dois elementos como eventuais evoluções auspiciosas, seria o estabelecimento de mandatos. E não é simplesmente o estabelecimento de mandatos, Paulo, o estabelecimento de mandatos não coincidentes. Por exemplo, o caso italiano. na Itália são 15 os membros do Tribunal Constitucional. Aqui tem um, me permito parênteses, aqui tem uma outra sensibilidade. Eu estou falando aqui contigo e com quem nos escuta, abstraindo uma diferença muito sensível entre Brasil e países europeus. O nosso modelo é o modelo de Suprema Corte, como o modelo americano. O modelo europeu não tem uma Suprema Corte, tem um Tribunal Constitucional que é uma jurisdição à parte ou até mesmo um outro poder. Eu gosto muito de compreender o Tribunal Constitucional como um poder novo, fora do Poder Judiciário. Aliás, como faz a Constituição Italiana. A Constituição Italiana tem um título quarto que é do Poder Judiciário. Dele não consta a Corte Constitucional Italiana, Corte Condicionale. Aí tem um título quinto que me escapa agora qual é o assunto e vem um título sexto que é sobre a reforma da Constituição, como se emenda a Constituição Italiana e sobre o Tribunal Constitucional. Ou seja, se o Tribunal Constitucional, a Corte Constitucional Italiana está aqui no título sexto e não no título quarto, é porque não é Poder Judiciário, é outro poder. Interpretação Constitucional simples. Enfim, não tem muito mistério nessa conclusão conclusão que eu acabei de falar. Como é que funciona a composição dessa Corte? Salve engano meu, são 15 membros que cumprem mandatos de nove anos, nove anos, inspiram cinco mandatos a cada três anos, ou seja, há uma renovação de um terço a cada triênio, a cada três anos. Qual é a virtude disso? Oxigenação. Você tem oxigenação, mas você não tem sobressaltos na jurisprudência. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Órgãos colegiados, a jurisprudência não é do membro, é do órgão colegiado. Então, assim como eu digo que o juiz tem que ter deferência, humildade frente à lei, eu também digo que o juiz constitucional precisa ter num órgão colegiado respeito, deferência ao precedente colegiado. Ministro, nós estamos agora caminhando e temos mais 15 minutos, eu queria aproveitar para fazer um quase que um pingue-pongue, desculpe, mas é para a gente não deixar de falar de alguns temas que são importantes. E eu queria primeiramente o seguinte, o Supremo é muito criticado pelo excesso de decisões monocráticas. Um estudo recente fala que o Supremo 80% são de decisões mais monocráticas. Tentaram regulamentar isso no âmbito do próprio Supremo, o Supremo disse não, nós vamos continuar com as decisões monocráticas. Eu não acho que as decisões monocráticas, por exemplo, para um ministro sozinho do Supremo suspender, no caso, de uma ação direta em constitucionalidade, a eficácia de uma lei que foi aprovada por ampla maioria no Congresso Nacional, não é muito poder para um ministro sozinho do Supremo? Isso não desbalanceia os poderes? Paulo, eu agradeço muito a pergunta e eu sei que o senhor tem uma noção do que eu penso sobre o assunto. Então, aqui, sobretudo, eu respondo para quem nos assiste. Não tenho dúvida que os pressupostos da pergunta do professor Paulo estão muito bem colocados. eu confesso que tenho um respeito tão grande pela lei que eu vejo essa dificuldade não apenas na superação levada a efeito por juízo cautelar liminar de um relator, mas até mesmo na decisão colegiada por maioria absoluta. é sempre sensível superar pelo despacho de um ou pelo voto de seis um texto normativo que tenha sido aprovado pela maioria dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e mais do que isso, sancionado pelo Presidente da República também, porque a lei é isso. A lei é fruto da vontade dos parlamentares e aí está o coração pulsante da democracia, mas também tem a participação do Presidente da República. São todos personagens eleitos, cada qual ao seu modo, um eleito por eleição majoritária nacional, outro por eleições proporcionais estaduais, outros por eleições majoritárias estaduais, Presidente, Deputado e Senadores, respectivamente. derrubar uma lei ou, às vezes, até mesmo uma emenda constitucional pelo despacho de um ou pela maioria de seis, uma maioria de seis votos, seis em onze. Eu acho muito, muito, muito delicado. Então, defende, então, uma maioria de dois terços para declarar a constitucionalidade? Eu nem chegaria a tanto, eu apenas estou dizendo que já é delicado pela maioria absoluta. Agora, imagina por um, que é o teu ponto de partida. Eu abstraí aqui uma consideração delege diferente acerca de, deveria ser seis ou oito. Eu acho que o importante aqui, nós já teríamos um ganho institucional muito grande se, realmente, apenas, muito excepcionalmente, esse tipo de coisa acontecesse de maneira monocrática. Sobretudo, sempre, como é próprio de um órgão colegiado, pela decisão em tribunal pleno, ou seja, o mandamento do artigo 97 da Constituição. Tanto que os americanos têm um nome para isso que nós reproduzimos, o full bench, ou seja, o plenário completo. Tanto quanto possível decidir na presença de todos, ou pelo menos que a decisão seja tomada pelo efeito que teríamos se todos estivessem presentes, se todos estivessem presentes, ou seja, a maioria absoluta. agora, eu vejo com muito, eu vejo de maneira bastante positiva o chamado plenário virtual. Eu confesso que, na origem do plenário virtual, tinha algumas dificuldades com o plenário virtual, mas o plenário virtual está começando a ser utilizado de maneira cada vez mais intensa para a concessão de liminares de maneira colegiada. Isso me parece algo auspicioso. E, assim, eu tenho a pretação de dizer que não apenas eu, mas muitos colegas advogados, privados e públicos, começam a ver que o plenário virtual funciona de maneira bastante interessante numa melhora cada vez ascendente. Tanto se é verdade que as últimas modificações que aconteceram no procedimento do plenário virtual foram fruto de provocações construtivas apresentadas pela OAB. Ministro, em rápidas palavras, as Forças Armadas, na sua opinião, pelo artigo 42, tem poder moderador? Não. Pouquíssimas palavras? Uma palavra? Não. Então, tem que respeitar o jogo democrático. Elas entram para garantir a democracia, não mais do que isso. É evidente. Ministro, o senhor é parlamentarista? O senhor defende o parlamentarismo? Paulo, em rápidas palavras. Não, aqui não cabem em rápidas palavras. Aqui cabe uma digressão bonita, que eu gosto muito. se nós temos um país que carece de governo, para governar, isso a gente conhece da literatura, governar é legislar. Você precisa ter um governo que tenha um diálogo permanente com o parlamento. Se você não precisa de governo, o diálogo com o parlamento pode ser algo mais episódico. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existe governo nos Estados Unidos como nós compreendemos o conceito? A resposta é não. O governador de Estado nos Estados Unidos é muito mais relevante para a vida diária do cidadão do que o presidente americano. Nós que olhamos de fora, temos a impressão que o presidente americano é um todo poderoso. Não é assim dentro dos Estados Unidos. Não é assim por quê? Nós que olhamos de fora, vemos o comandante em chefe das forças armadas mais atuantes e poderosas do mundo e o chefe da diplomacia mais atuante e influente do mundo. Mas internamente os limites são imensos ao poder do presidente americano. Eu sempre cito, sempre cito para ilustrar isso, uma frase muito famosa do discurso de posse do presidente Kennedy. Todos nós conhecemos my fellow citizens ask not what our country can do for you but ask what you can do for our country. Eu acho que a gente não compreenderia muito bem uma frase da espécie na realidade brasileira. Não perguntem o que o seu país pode fazer por vocês, mas o que vocês podem fazer para o seu país. Aqui no direito brasileiro, a gente carece de governo, a gente espera governo. Isso tem muito a ver com a formação da sociedade política. Isso não sou eu que estou dizendo. A gente lê nos clássicos isso. Na América Latina você não tem o parlamento. Se é para usar expressões americanas, uma coisa é uma sociedade política formada top-down, de baixo para cima, outra é uma sociedade política formada de bottom-up, de baixo para cima. A gente lê isso na democracia na América do Tocqueville. Tocqueville fala sobre isso. no momento que você tem uma sociedade política que quer governo, que espera governo, é natural que você pense um arranjo de poderes que conecte governo e parlamento. Inclusive, por isso também, eu vejo de maneira muito positiva o diálogo entre poderes. Agora, eu vou citar aqui uma figura cuja memória eu reverencio sempre que posso e com muito gosto. Paulo Brossard de Souza Pinto. Perguntado acerca de presidencialismo ou parlamentarismo quando do plebiscito de 93, que foi presidido por ele enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Brossard sempre respondia qual o presidencialismo, qual o parlamentarismo. Me parece que aqui nós temos que ter muita correção, muita honestidade com a cultura nacional, com a cultura nossa, com a cultura do nosso país, Brasil. Não me parece que haja espaço entre nós para algo diferente da eleição presidencial. A eleição presidencial me parece que é um patrimônio político-institucional que todos nós queremos e não podemos abrir mão. O que não significa a inexistência de mecanismos de conexão entre governo e parlamento. O parlamentarismo tipo português, por exemplo? Não. Tipo francês. Porque no modelo português, qual é a grande peculiaridade do modelo português e do modelo francês? Ambos o presidente é eleito de maneira direta. Em ambos é assim. Só que o resultado português é um presidente da república apenas chefe de estado. O resultado francês é um presidente da república que é chefe de estado com prerrogativas importantes de governo. E isso me parece que a gente não pode abrir mão no nosso país por uma questão de cultura. é uma questão de lealdade constitucional. Lealdade à nossa história e à nossa cultura político-institucionais. E cá entre nós, né, Paula? Lealdade ao resultado da consulta popular. Em 93. É natural isso. Então, eu confesso que eu tenho uma simpatia muito grande pelo modelo francês. E às vezes eu me pergunto se de alguma maneira a gente já não tem algo da espécie na vida prática. se a gente pudesse institucionalizar isso, bom, aí é uma coisa que eu posso até ter simpatia, mas eu não sei qual é a viabilidade prática disso. Democracia é uma coisa que a gente amadurece na persistência, na resiliência na vida real. Nós temos uma democracia razoelhante jovem no nosso país. Por exemplo, os politólogos que estudam democracia tipo o Robert Dahl, o Dahl, ele tomava como parâmetro democrático países que sejam continuamente democráticos há pelo menos 50 anos. 50 anos. Você veja que dois países com os quais nós temos diálogo incessante, a gente até pode falar no consonalismo imbero-americano, nem Portugal, nem Espanha tem Constituição com 50 anos. Nós estamos caminhando para isso. mas nós já temos resultados muito auspiciosos a nossa democracia vigente. Certamente uma das coisas que mais explicita a saúde de uma democracia é a alternância de grupos no poder. Aconteceu em 2002, aconteceu em 2018, e isso tem valor democrático imensurável a demonstrar a saúde das instituições da democracia de um país. Nós temos isso, eu acredito muito nisso. Mais do que isso, a Constituição de 88, ela já passou por dois impeachments, uma à direita, outra à esquerda, sempre nas normas da Constituição, sem quebrantamento constitucional. Alguém poderia dizer assim, ah, mas essa Constituição já foi emendada 113 vezes, 107 por emendas normais, vamos dizer assim, e 6 por emendas de revisão. Professor Paulo Roque, a prática das Constituições do mundo ocidental é o alto número de emendas constitucionais. É assim na França, é assim em Portugal, é assim na Alemanha, é assim em vários países, até nos Estados Unidos, ah, nos Estados Unidos tem menos de 30 emendas, ok, e toda a reinterpretação da Constituição pela Suprema Corte americana, no mundo ocidental há um único país com poucas emendas, um único país, é uma exceção, uma grande exceção, é a Espanha, com apenas duas emendas, de 78 para cá, apenas duas emendas, a Constituição portuguesa foi muito emendada, a italiana foi muito emendada, a francesa foi muito emendada, a alemã também foi muito emendada, o normal é a emendabilidade constitucional, claro, porque a vida muda, é natural que as Constituições também, de alguma maneira, se ajustem, e a maneira própria disso acontecer, numa democracia, é pela emenda constitucional. ministro, eu quero agradecer muito a sua entrevista, aqui, essa conversa, no Conversa Aberta, realmente, a gente vê, com toda a sua experiência, nós estamos falando com o pós-doutor, pelas universidades de Coimbra, Universidade de Granada, universidades respeitadíssimas, só colocou, do ponto de vista, bem técnico, e apenas agora, para encerrar mesmo, já agradecendo o senhor, são muitas perguntas que chegam aqui. O que que o ministro Levi tem, que conseguiu servir aos governos, de tão diferentes matrizes ideológicas, do governo Fernando Henrique, o governo Lula mais à esquerda, e agora o governo mais à direita, do presidente Jair Bolsonaro? Qual é o segredo, ministro? Não é o que eu tenho, é o que o país tem. O nosso país tem, há décadas, burocracia profissional. E aqui eu uso a palavra burocracia no melhor sentido da palavra. Nós temos uma admissão pública, de maneira especial no plano federal, profissionalizada. A gente vê isso, não só no âmbito civil, mas também no militar. As forças armadas são profissionalizadas, o Itamarty é profissionalizado, a Receita Federal é profissionalizada, a advocacia da União é profissionalizada, são carreiras que servem de maneira respeitosa à democracia. São carreiras que asseguram a continuidade do serviço público sob a orientação do governo vitorioso nas urnas. Isso é um patrimônio nacional. nós temos hoje uma admissão pública que assegura a continuidade do serviço público, servindo com disciplina, com humildade, o governo, fruto das urnas e, de maneira muito especial, a sociedade brasileira que escolheu o governo. a grande satisfação do servidor público é servir a um governo que seja absolutamente legitimado pelas urnas e respeitoso da ordem democrática. Nós temos isso no Brasil e temos isso no Brasil de maneira muito arraigada e insisto muito, professor Paulo, isso é um patrimônio nacional e, sobretudo, eu faço questão de fazer aqui o elogio não a um ou outro membro da admissão pública, mas sim a admissão pública como um todo. A nossa admissão pública é muito profissionalizada e as carreiras que se projetam no tempo acerca disso bem demonstram. Insisto, a Advocacia Geral da União tem isso a Diplomacia Brasileira tem isso a Receita Federal tem isso o Tesouro Nacional tem isso e existem outras estruturas talvez um pouco mais jovens que são isso também por exemplo o chamado ciclo de gestão que tem também fornecido quadros fundamentais para a nossa admissão pública e nós temos isso também nos demais poderes as consultorias concursadas da Câmara e do Senado são do mais alto nível as estruturas burocráticas permanentes dos nossos tribunais são muito boas e servem de maneira muito consistente a magistratura nacional e claro esse tipo de lógica se reproduz também no Tribunal de Contas cujas estruturas de auditoria concursadas servem muito bem os ministros do Tribunal de Contas enfim e claro a gente também vê isso nos planos estaduais e municipal ministro muito obrigado de coração espero que o Brasil passe a condição de uma democracia madura com mais de 50 anos estamos na contagem então regressiva para que as futuras gerações não tenham que passar por sobressaltos e que as instituições como o senhor acabou de colocar respeitando a burocracia estável dentro da chamada impessoalidade do profissionalismo da gestão e dentro do Estado de Direito a gente consiga caminhar quero te agradecer imensamente muito obrigado mais uma vez por essa conversa por esse conversa aberta vai ficar disponível na rede então isso fica tem a conversa com o ministro Tarciso que foi semana passada está replicando o tempo todo na rede como foi também a conversa com o ministro Gilmar Mendes eu quero te agradecer de coração a disponibilidade do seu tempo preciosíssimo para essa conversa com o conversa aberta do Paulo Roque muito obrigado professor Paulo Roque na certeza que a nossa democracia vai muito bem nós temos todas as razões para otimismo no futuro eu agradeço muito a gentileza do convite externo uma vez mais a satisfação de voltar a interagir com o senhor e enfim muito obrigado e fico à disposição saúde tudo de bom ao senhor e a todas e todos que nos assistem muito obrigado de coração